Música Shabbat shalom, queridos Deixa eu só ratificar a presença do nosso irmão Josiel E Lurdinha lá de Brasília Amados irmãos nossos que conhecemos há uns 4 anos atrás, mais ou menos E desde então a gente tem um carinho enorme Por tristeza aconteceu aquele vazamento de óleo lá no Nordeste Eles sempre passeiam no Nordeste e resolveram conhecer a nossa terra Estão apaixonados pela nossa terra, que benção Eu acho muito lindo a Brasília também Só é um meio calorinto, a umidade do ar bem baixa Mas é uma cidade muito gostosa Sejam bem-vindos, essa casa aqui recebe vocês com todo carinho e amor Tá bom? Corre pra praia que ele tá chegando aqui também Deus tenha misericórdia da gente Obrigado irmãos, obrigado pela atenção Obrigado pelo carinho da casa Eu sou o Lucas, filho da Alfreda Rita Esposo da Camila, membro dessa casa Hoje 9 de novembro de 2019 Amém? A gente vai estudar a porção Lerlerá A terceira porção vai por ti Como dito aí, a porção que vai de Gênesis 12 Do seu início até o final do capítulo 17 A Raftará tá em Isaías 40, 27 a 41, 16 E uma sugestão da Briti Radachá Do Ministério de Sinai de Sião Todo o capítulo de Mateus 5 Ano passado eu tive com os irmãos nessa porção E coincidentemente, em 2018 Eu tive com os irmãos ensinando a porção Lerlerá Como todas as porções de Gênesis É uma porção bem rica Tem vários acontecimentos históricos Vários desdobramentos E é possível se debruçar num leque muito grande De assuntos da porção Lerlerá E ano passado eu abordei três temas com essa casa Fui assistir novamente E ao assistir a porção do ano passado Quando a gente estava aqui com os irmãos Eu senti a necessidade de isolar um único tema E trabalhar aquele tema melhor Comentei com Camila, a esposa De que eu queria fazer isso Ela falou assim, pode pedir pra segurar os adolescentes também Porque é um tema histórico É um tema escolar E vocês vão ouvir isso na escola E é importante que a gente esteja preparado Pra receber as informações que a gente recebe no mundo secular E às vezes com um viés um pouco distante Daquilo que a gente acredita ser o correto Daquilo que a gente acredita Não só por fé Mas como é o trabalho que a gente quer fazer hoje Também De maneira secular Por que a gente acredita Na posse da terra Que é exatamente os objetivos que a gente vai trabalhar hoje Então A gente vai passar por identificar as promessas de Deus Sobre Eretz Israel Sobre a terra de Israel Entendendo que Eretz Israel é um conceito Mais profundo até do que simplesmente terra A terra de Israel Existe uma interligação ali Que você não consegue dissociar Você não consegue separar O povo judeu Da terra de Israel De Eretz Israel Então a gente vai olhar Passar um pouquinho por algumas promessas E a gente vai Este item É o que eu vou repetir com os irmãos Mas Este ano com mais calma Mais lento A gente vai justificar historicamente A existência do estado de Israel Do povo judeu Na terra de Canaã Naquilo que hoje é dito como Palestina Ou a própria terra de Israel Então Quem não viu É o que a gente vê ineditamente Quem já viu e esteve com a gente ano passado Nunca é demais lembrar Se a explicação ficou um pouco confusa e truculenta Este ano a gente tenta fazê-la com mais calmas Isolando de outros itens Bom Leio com os irmãos novamente aí o primeiro versículo Da porção E Adonai disse a Abraão Capítulo 12 verso 1 E Adonai disse a Abraão Saia do seu país Afaste-se de seus parentes E da casa de seu pai E vai para a terra que eu te mostrarei Farei de ti uma grande nação Vou te abençoar E farei grande o seu nome Tu serás uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Às vezes no crescimento do mundo cristão E aí eu vou me valer de algumas De um ensinamento que a gente aprende Há muito tempo A primeira vez que eu me dei conta disso Foi nos meus ensinamentos e oportunidades Que a gente teve de estar junto com o Rabino Joseph Schula A gente espiritualiza demais as coisas A gente espiritualiza Tenta espiritualizar tudo o que tem na palavra Para que a gente consiga se encaixar ali de alguma forma Mas não é assim Existem promessas claras Que elas são exatamente aquilo que está dizendo que elas são Você não precisa espiritualizar muita coisa Então A gente vai identificar ali algumas promessas E vai ver que elas continuam valendo Então vamos entender um pouquinho isso antes No estudo que a gente estava buscando A fonte O Rabino ele diz o seguinte Se você buscar historicamente O que aconteceu? Deus criou Adão e Eva Aí a humanidade se separou Se afastou de Deus Se perdeu na prostituição Na idolatria Deus chamou Noé Mas depois de Noé Novamente A humanidade se perdeu mais uma vez Em idolatria Se perdeu E se distanciando dos ensinamentos da Torá Do plano inicial E de alguma forma Deus precisava de uma apólice de seguro Ele precisava de algo que falasse assim Eu preciso reservar Uma parte Que vai garantir Um dia Que essa humanidade inteira Vai abandonar essas práticas de idolatria As práticas de prostituição E através dessa apólice de seguro Entre aspas Eu vou conseguir trazer a humanidade de volta E ele encontrou em Abraão E na sua descendência Separar esse povo Separar essa pessoa Para que a gente tivesse Para que o próprio Eterno Tivesse essa esperança De um dia A humanidade retornar para ele E para isso O Shula identifica Pelo menos três promessas Nesses versículos A gente pode dividir ali em três, quatro Mas essas promessas foram Eu vos farei uma grande nação Isso é um ponto E uma nação precisa de lei Governo E principalmente terra Como é que você tem uma nação Se você não tem um lei Se você não tem governo E se você não tem terra Então esse conceito de Lei, governo e terra Ele é implícito Na ideia de fazer uma grande nação Eu te abençoarei E engrandecerei o seu nome Uma outra promessa Eu abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as nações da terra Rabino Shula coloca que Essas promessas Elas fazem parte de um pacote Não existe Uma sem a outra Não existe Fazer uma grande nação E não Engrandecer o nome de Abraão Ou abençoar Ou não abençoar os que te abençoarem Amaldiçoar os que te amaldiçoarem Essas três promessas Elas estão juntas Inseparáveis E a gente vai ver que elas são Eternas As promessas que Deus fez para Abraão Ele fez para ele Para suas gerações Para todos sempre Então é importante a gente aprender A não separar Essas promessas Que foram feitas a Abraão E principalmente Não espiritualizar Aquilo que não é espiritualizável Aqui só um mapa Eu vou trabalhar então gente Bastante da questão histórica com vocês Tá bom? É quase uma aula de história Aí que a gente vai percorrer Trago bastante mapas Novamente para vocês Então Para quem não lembra Para quem não sabe A gente tem o Egito aqui A Ásia A Europa Vindo para esse lado de cá Abraão saiu daqui De onde hoje O Kuwait está aqui embaixo O Iraque está aqui Abraão sai de Ur E vem Para No finalzinho Do capítulo 11 Aqui em Padam Aram Aqui no norte Ainda antes de entrar Na terra de Israel E lá Quando ele está Em Padam Aram Aqui em cima Ele recebe a promessa Que a gente começa Na porção de hoje Sai da tua terra Da tua parentela Vai para o lugar Que eu vou te mostrar Então ele está aqui em cima E aqui em cima Fora do que hoje É o território de Israel Ele começa a caminhada dele Para a terra de Israel Para Canaã Onde viria a ser a terra de Israel Nessa porção ainda A gente não vai trabalhar Mas a gente vê que Ele desce Vai ao Egito Por conta de fome Volta Para a terra de Canaã Encontra a guerra Mas se fixa Ali na terra de Canaã Bom Aqui é um zoom Deixa eu voltar aqui Um zoom Dessa partezinha aqui só Tá bom Um zoom Nesse mapa A gente vê que Aquele pedacinho ali Da terra de Canaã Ele já era Tremendamente habitado Tinham ali Pelo menos Pelo menos Esses povos aí E eu nem citei Os que estavam Para o lado de cá O mar da Galileia Rio Jordão E o mar morto Aqui Então só Nesse lado de cá Do Jordão A gente tinha aí Pelo menos Esses dez povos E da onde vieram Esses povos Gente Da onde eram Essas pessoas Que estavam habitando Essas terras Isso está muito próximo Do Egito E o Egito A gente está aí Mais ou menos Uns dois mil Antes de Cristo Um pouquinho mais Um pouquinho menos O Egito Era a grande potência Da época O Egito Era quem O maior exército O maior poderio econômico O maior Poderio de Engenharia A gente poderia comparar Com os Estados Unidos De hoje E talvez até mais Porque eles estavam Mais no sentido Assim Eles eram muito Muito mais Do que o restante Das nações Você tinha até Uma civilização Desenvolvida Na Mesopotâmia Lá de onde Abraão saiu Mas não se comparava Com o que tinha No Egito Nessa época Então era comum Que muitos povos Buscassem Estar próximo Do Egito Fossem pro Egito Quer seja Por relações Comerciais Quer seja Por questão De segurança E muitos Desses povos O Egito Está aqui Do ladinho O Egito Está aqui Do ladinho Aqui embaixo Muitos desses povos Nesse ir e vir Para o Egito Acabavam se estabelecendo Ali na região O importante É o seguinte Esses povos Todos eles Todos esses povos Aqui Nessas pesquisas Que a gente andou fazendo Eles não são Dessa região Não são natos Dali Basicamente Vem de migrações Migraram Principalmente Do norte E não era uma situação Diferente Da que Abraão Vinha Então não há que se falar De que há um povo Originário Ali daquela terra Os estudos Arqueológicos Mostram que a grande Maioria desses povos Que habitavam Essa região Vieram de fora Assim como Abraão Veio de fora Então não há que se pensar Ah vê aqui Um invasor da terra Não Todo mundo Que estava chegando Ali naquela região De alguns séculos Antes Era também Povos que estavam Tentando se aproximar Do Egito O Joseph Schuller Ele sempre faz A brincadeira Por que não mandou Abraão lá Para perto da Suíça Para um cantinho Na Europa Mais tranquilo Tinha que mandar Podia até ter mandado Mais para o Oriente De repente achavam Um lugar lá mais calmo Mas tinha que mandar Exatamente para esse lugar Que estava cheio de gente Cheio de gente Com costumes terríveis Portanto é o seguinte Essas pessoas que habitavam Esses povos que habitavam Nessa região Não eram de origem árabe Até porque Os árabes São de origem de Abraão Então não há que se falar Que ali habitavam árabes Nem existia árabes ainda Assim como não existiam judeus Bom Primeiro A parte ali De promessa Bíblica Eu vou ler Algumas promessas Com vocês Vamos ver aqui Dá tempo Algumas promessas Então antes da parte Secular da história Deixa a gente pontuar Um pouquinho da questão espiritual Só nessa porção Só nessa porção A gente vai ver Por exemplo Lá em Gênesis 13 No versículo 15 O Eterno falando para Abraão Toda a terra que você vê Eu darei a ti E a tua descendência Para sempre Lá no capítulo 15 Verso 7 Então ele lhe disse Sou Adonai Que tirou você da terra de Ur Para dar a você Essa terra como posse 18 Neste dia Adonai estabeleceu Uma aliança com Abraão Com Abraão Dei esta terra A teus descendentes Capítulo 17 Verso 7 Estabeleça a minha aliança Entre mim e você E com seus descendentes Depois de você Como uma aliança eterna Eu darei a você E seus descendentes A terra Em que agora são estrangeiros Gente Nós Como discípulos Do Messias e Exua Ou mesmo O mundo cristão Como um todo A gente não pode Ignorar essas promessas Essas promessas estão lá E elas não são relativizadas Então Em termos de fé De fé e religião É inadmissível Que um povo Que se diga Herdeiro de Abraão Que segue a Exua Como Messias Querer relativizar Qualquer uma Dessas promessas Tem aqui Outras tantas Está no slide Com vocês aí De Várias Várias outras Só na Torá De promessas eternas A aliança E é muito ruim Quando a gente lê A palavra para sempre Quando a gente lê A palavra eternamente A seus descendentes Por todos os dias Quando a gente relativiza isso Tá bom Não é assim Que se lê a Bíblia Não é assim Que se interpreta a Torá E nem o que O que veio depois dele Para sempre É para sempre Ah E para sempre Não é só nessa existência Que é que a gente está Para sempre Inclui este momento E inclui os dias vindouros Não tem Em momento algum Existe a possibilidade De social Para sempre Deste mundo Com o mundo vindouro Porque sempre é tudo E o tudo é agora E o que vem para frente É Eu gosto De Teve uma época Que o Schuller escrevendo A Jerusalém Para o Eliche Às vezes ele Ele toca nesse tema Político ainda Mas É Ele sempre atualizava Na época E às vezes ele faz ainda A questão política De como está no local E em uma delas Ele Tratando sobre essa questão Da terra Ele nunca deixa de pontuar É interessante Como um judeu Como um israelense Que mora na terra de Israel Ele falando assim A posse da terra Nada impede Que nós consigamos Conviver em paz Com os árabes Que aqui estão Então não tem um desejo De Estirpar os árabes De Sumir Com Estrangeiros daquela terra Não é isso Mas a posse da terra Eles entendem Que não pode ser aberto mão E eu Não entendo Diferente Pelo que a gente lê E aprende na Torá Por último ainda Na Falando um pouco de promessa Vou ler a situação Desse rabino aqui No entanto A terra prometida Por Deus O recebeu Recebeu Abraão Com fome E seca Aí eles tiveram que fugir Para o Egito Assim que Abraão chegou lá Deus prometeu uma terra Quando ele chega na terra prometida Ele encontra fome e seca Aí ele tem que ir embora Quando ele volta Ele encontra a guerra Não é isso? Que está bem nessa porção Aí vai guerrear Vai salvar o sobrinho dele da terra Enfim E ele diz o seguinte A terra poderia adquirir atributos de fartura e de paz Apenas se os seus moradores tivessem consciência Do grande desafio espiritual Atrelado a sua existência nessa terra Então Para a gente fechar essa questão um pouco mais bíblica Da terra de Israel A posse da terra E a Esse atributo de fartura Da terra Ele vai estar sempre ligado A terra de Israel Ele vai estar sempre ligado A um quê de obediência A um grau de espiritualidade do povo que habita aquela terra Tá bom? Isso é indissociável Tanto é que existem diversos mandamentos Diversos mitos votos Que só devem ser cumpridos na terra de Israel Então existe um Existe um olhar especial Existe alguma coisa que a gente ainda não entende plenamente Não está no nosso alcance Mas que diz respeito àquele pedacinho de terra Onde está Israel E principalmente O monte do templo Tá Bom Eu lembrei que isso é tão uma realidade Porque Toda vez que a gente Engole alguma coisa Se alimenta de alguma coisa Que o nosso estômago rejeita Ou seja É estranho aquele Aquele objeto que nós estamos engolindo A tendência do ser humano é expelir aquilo É vomitar aquilo Vamos dizer a palavra mais cotidiana E diversas vezes A Torá O Taná fala sobre isso Da terra Vomitar os seus habitantes Nesse sentido Que é contra a natureza da terra Porque quando a aniquidade E a terra por ser espiritual Por ser um corpo estranho Ela vomita Ela tem esse sentido Que você está comentando Existe Uma tratativa de Deus Diferente Com aquele pedaço de terra Não me pergunte por que Ainda não sei explicar Um dia a gente vai entender isso daí Se for nessa vida A gente compartilha Bom Vou entrar então agora Na parte Num quesito mais histórico Rebusco E inicio Pra gente reescrever Aquilo que a gente trabalhou Com os irmãos No ano passado Se alguns irmãos Peço já antecipadamente Desculpa A gente vai pesquisando Fontes históricas Não de agora Mas vai buscando E se eu cometer Algum equívoco aqui Fiquem à vontade Pra corrigir Não tem problema com isso não Tá bom São agora fontes Sem opiniões Minhas Opiniões das fontes Que a gente vai buscando Estudando Esquisito histórico Amém Primeiro ponto Existe uma associação A gente vai ver um pouco mais na frente Da questão nome Palestina Com o nome Filisteu Porque a gente vai traduzindo os nomes Aí acaba que fica meio distante O nome Palestina Do nome Filisteu Mas o nome Palestina Ele vem de Filistia Filistio Que são os Filisteus Então é importante Um primeiro ponto Pra gente entender Sobre Aquele pedaço de terra Sobre o Eret Israel Sobre o que hoje Ele está dividido Entre Israel e Palestina Primeiro a gente entender Quem eram os Filisteus 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 então São povos de origem Mediterrânea Alguns já habitavam Na terra Na faixazinha Onde hoje Ele é a faixa de Gaza Mesmo da chegada De Abraão E outros Uma outra leva migratória Que teve aí Quase uns nove séculos Posteriormente Fato Que a gente precisa saber Dos Filisteus Basicamente são duas coisas Os Filisteus Que a gente encontra na Bíblia Não são Árabes Não são descendentes De Abraão São povos Que se vieram lá De origem Mediterrânea Mais pro lado Lá do mar Mediterrâneo E principalmente Durante O domínio Do império Persa E grego Cabou Destruíram completamente Esses assentamentos Filisteus E não existe relato Histórico Evidência arqueológica De que aqueles Filisteus Dos tempos bíblicos Que aquele povo Continuou na terra De alguma forma Então Nada Do que existe hoje Na Filistia Na Palestina Pode ser associado Com os Filisteus A não ser o nome E mais pra frente A gente vai ver Por que Desse nome Fato é então Não são de origem Árabes E não existem hoje Apesar do nome Tá aí uma cronologia Pode ficar tranquilo Não vou passar por ela Toda Eu quero ressaltar Alguns pontos Só com vocês aí O povo judeu E o povo de Israel Não só A tribo de Judá Mas quando a gente Olha lá atrás Em 722 ainda Antes de Cristo Quando a gente tem A queda do reino de Israel Do reino do norte A gente tem Uma migração Do povo de Israel Depois a gente tem A queda do reino do sul Também uma migração E o que que acontece O que que eu quero mostrar Pra vocês É que O que não é estranho A terra de Israel O retorno De judeus A terra de Israel Então a gente tem ali Uma leva Tem uma outra leva Em 537 a.C. Aí em 458 A gente tem uma nova leva De retorno Então não é estranho A terra de Israel Que judeus Tivessem sido Removidos Por questões De dominação De povos estranhos E posteriormente Voltarem A terra de Israel Então É algo Existente Aí na história Do povo judeu Trago mais algumas datas Pra vocês E quero pontuar Um pouquinho Ainda antes de Cristo Em 160 a.C. 165 a.C. O povo judeu Através lá De Judas Macabeus No tempo dos Macabeus lá Consegue retomar O domínio Da terra de Israel Da mão dos gregos Mas essa independência Do povo judeu Ela é muito curta Ela não dura 100 anos Porque em 63 a.C. Aquela região Cai sob o domínio Quem? Domínio romano Então veja que Desde muito cedo Sendo dominado Por assírios Babilônios Aí volta E depois passa Por domínio persa Aí depois É dominado Pelo Império helenístico E só vai conseguir Um periodozinho Muito curto De independência Independência política Porque já De 165 a 63 a.C. Porque já ali 63 a.C. Já cai de novo Sob domínio do Império Romano Então Está sendo sempre Retirado da terra de Israel E isso Essa dominação Não só a dominação romana Mas a dominação de outros povos De geração Após geração Isso vai gerando Um sentimento No povo da terra De eu preciso da minha independência Eu quero independência Então Estava sempre em conflito Com os seus dominadores E a gente tem Pontuar aqui Que aí eu vou destrinchar Um pouco mais Esse espaço Ali perto de 70 Depois de Cristo De 66 A 73 Já dessa era comum A gente tem O que é conhecido Como a primeira Insurreição judaica Que vai culminar No ano 70 Com a destruição Do templo Pelo Império Romano Tito Vai destruir o templo 70 depois de Cristo E ela termina Depois com a história Lá de Massada Que é o último Reduto Do povo De resistência Contra os romanos Mas enfim Os romanos vão acabar Com tudo A gente percorre Um pouquinho melhor Esse assunto Bom Esse é o mapa Então do século I Um pouco aí Da primeira insurreição Então Terra de Israel Aqui Não é isso? Como que na época Essa terra era conhecida? Quais eram os nomes Que a gente tinha ali? Esse pedaço De terra Como que o mundo Como que o Império Romano Se referenciava Aquele pedaço De terra A gente tinha Judeia Tinha Galileia Idumeia Uma faixa de terra Pequenininha Aqui ó Chamada Filistia Palestina Filistia Pedacinho de terra Aqui ó Apesar de não Haverem mais Os filisteus Ali na terra Aquele pedaço De terra Continuou sendo Conhecido como Filistia Só essa faixazinha Pequenininha Aqui embaixo Aqui ó Todo o restante Conhecido como Judeia Galileia Idumeia Isso a oeste Do mar morto Perdão Do rio Jordão Vou contar uma historinha Pra vocês aqui Também pra ela ficar Mais bem contada Nesse período Dessa primeira insurreição De 66 Depois de Cristo Até 73 Depois de Cristo Esses Várias coisas Aconteceram ali Terríveis Terríveis Histórias Terríveis Por conta de fome Por conta de guerra Mas basicamente Eu vou resumir um pouquinho Essa história pra vocês Acho interessante A gente passar por ela Basicamente a gente tinha ali Vespasiano E Tito Os dois eram Generais Tito era filho de Vespasiano Um tava vindo de baixo E o outro tava vindo de cima E acabando com Com essa insurreição Dos judeus Que queriam se libertar Dos romanos E eles chegam E se encontram Em Jerusalém Junto com Tito Vem um camarada Chamado Iosef Ben Matitiarro Mais conhecido Como Flávio José Ele era Judeu Era historiador E Uma vez que ele foi Dominado Já na região Mais ao norte De Jerusalém Tito Que era um desses generais Pegou ele Pra ser Intérprete Então ele passa A ser intérprete Ali Ele tinha uma boa Interlocução com os judeus Ele era judeu Era um historiador Um cara culto E tinha uma boa Interlocução com os romanos E ele relata isso Numa série de livros Chamada A guerra dos judeus Se não me engano São oito Oito livros O fato é que É feito um cerco Monta-se um cerco Ao redor de Jerusalém Tito E Vespasiano Montaram um cerco Ao redor de Jerusalém Jerusalém Não estava fácil Estava cheio De divisões Lá dentro Grupos dos elotes Principalmente E tinha algumas Outras facções Que eles estavam lutando Entre si Porque eles não chegavam Num acordo De como que eles iriam Fazer frente Aos romanos Aí tinha questões espirituais Aí também no meio De forma de guardar A Torá A coisa não estava fácil Dentro de Jerusalém Vem um tal de Iohanan Ben-Zakai Na véspera de Páscoa Com os discípulos dele Um rabino muito famoso A época Esse Iohanan Ben-Zakai Para entrar em Jerusalém Para celebrar a Páscoa E o que que estava acontecendo? Os romanos Já montando o cerco Permitiam que as pessoas entrassem E não permitiam que as pessoas saíssem Os próprios zelotes E outras facções Que lá dentro estavam Também não permitiam Que as pessoas saíssem Porque eles tomavam Que quem saísse Como traidores Ali do povo judeu Que estava querendo Se aliar aos romanos Então imagina Uma cidade sitiada E entrando gente Entrando gente Nas festas de peregrinações Não deixavam Nem os romanos Não deixavam o pessoal sair E nem os judeus Não deixavam o pessoal sair Aí nesse período É que você tem histórias terríveis Terríveis A Torá Deixou de ser O que Os princípios básicos Ali a gente encontra histórias Relatadas por Flávio José De mãe Comendo o próprio filho Por questão de fome Então histórias pesadíssimas De coisas terríveis Que aconteceram Nesse período Dessa insurreição O fato é que Ryo Hanam Benzakai Pensando em dar um jeito De fugir De dentro de Jerusalém Ele Se finge de morto Combina com os discípulos dele Ele se finge de morto Deixa tudo combinado Os discípulos dele Choram a morte dele Colocam ele lá No féretro E ele Pede os discípulos dele Para enterrar E o Hanam Benzakai Fora dos muros de Jerusalém E O plano Deu certo Deu certo Os discípulos dele Conseguem sair A ideia era que Quando ele saísse Enfim Ia contar para o império romano O que estava acontecendo lá dentro Porque A população Queria A entrada dos romanos Porque a situação lá dentro Estava impossível Mas a liderança Dos elotes E outros grupos Que lá estavam Não deixavam E essa comunicação Não estava fácil E o Hanam falou assim Eu preciso sair E contar para os romanos Que não destrói tudo Porque O povo que está lá dentro Quer sair A gente Não está brigando Com vocês O problema É a nossa liderança Isso segundo o relato De Flávio José Que assim Puxa a sardinha Para caramba Para o lado dos romanos Nos escritos dele Deve ter os motivos dele O fato é que Quando o Hanam Benzakai Consegue sair Logo ele é capturado Pelos romanos Fora dos muros de Jerusalém E ele Pede Para 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 Flávio José Que ele queria conversar Com o Vespasiano Que era um desses generais E ele encontra Vespasiano Em Cesareia Marítima De partida Para Roma Porque o imperador romano Tinha morrido Nesse meio tempo E cabia a ele Vamos lá Porque eu quero ser O próximo imperador Era um camarada forte Politicamente falando E O Matitiar O Flávio José Consegue Botar o Hanam Benzakai Em contato com o Vespasiano General na época Ele em contato com o general Ele consegue Ele faz a promessa E fala assim Ó, o que está acontecendo Em Jerusalém É isso O povo quer sair Nós não estamos contra os romanos Mas a nossa liderança Não deixa E ele profetiza Que Vespasiano Vai ser o novo imperador Quando Vespasiano Tem O cumprimento Da promessa dele Que ele viaja para Roma Vira novo imperador Ele concede A Hanam Benzakai Alguns pedidos E o Hanam Benzakai A revolta ainda não tinha terminado E o Hanam Benzakai Consegue para ele Um salvo O salvo conduto Um salvo conduto Ó Eu quero um salvo conduto Aqui para os filhos Do Rabino Gamaliel Para os descendentes dele E eu quero um salvo conduto Para os meus discípulos Eu quero poder exercer a religião Então E o Hanam Benzakai Funda Uma academia Em Avni Que é uma cidade Perto de A meio caminho ali De Tel Aviv Ela fica perto de Jerusalém E a partir daí O Império Romano Passa a lidar Com os judeus Reconhecendo apenas Aquilo que é De autoria Da academia De Hanam Benzakai Falou assim Ó Esse povo aí Está muito revoltoso Não vai funcionar Tito Nesse meio tempo Tito consegue Adentrar Em Jerusalém Rompe o cerco Enfim Consegue Entra Domina Destrói o templo Então a gente se depara Com o Hanam Benzakai E seus discípulos Com o salvo conduto Do Império Romano Para exercer O judaísmo Paralelamente A um período Em que não existe Mais o templo O Hanam Benzakai Assume a responsabilidade De reescrever O judaísmo Para um judaísmo Que funcionasse Sem templo Porque até então Todos os ritos De Yom Kippur Das festas Os sacrifícios Diário Estavam fiados no templo Aí você não podia Sacrificar fora do templo Então o Hanam Benzakai Muito sabiamente E habilmente Ele consegue reescrever O judaísmo E muito do que a gente tem Das práticas judaicas Hoje Foram de origem De Hanam Benzakai Mas nessa época Mas existe um outro lado Da moeda Que para nós É importante saber Que foi exatamente esse Nada do que fosse Reconhecido Pela academia De Hanam Benzakai Era legítimo Então de uma hora Para outra Todo tipo de prática De judaísmo Isso incluía Os essênios Isso incluía Os judeus Messiânicos E tantas outras variedades Os elotes Que estavam arrumando Bastante confusão Para o império romano E várias outras Seitas Entre aspas Aí Vertentes do judaísmo De uma hora Para outra Aconteceu o que? Caiu para a ilegalidade Deixou de ser reconhecido E aí a gente entende Um pouquinho Também De por que é Que você tem Uma dissociação Você começa a caminhar Para caminhos diferentes Judeus E cristãos É natural Começar a ver Esse distanciamento Até porque Porque se eu me reconheço Se eu sou judeu Me reconheço como judeu Discípulo de Yeshua Eu estou na ilegalidade Porque o único judaísmo Permitido Naquela época Foi o preposto Pela academia De Yohanan Benzakai Tá bom Essa história é ótima É muito bacana Ela não tem a ver Com a posse da terra Mas Passar por esse momento Sem Sem pontuar Um momento Tão importante Da história de Jerusalém Do povo judeu E da nossa fé Também Da nossa origem Eu acho que a gente Não pode perder a oportunidade Lucas E aí eu falo que Esse é o ponto De Que você está falando De desequilíbrio Para o cristianismo E distanciar do judaísmo Porque estar com os judeus Ou dentro da visão judaica Nesse período Não era algo benéfico Na visão de Roma Não era Então assim Não era algo sociável Nem aberto As pessoas terem cultos judaicos E isso foi uma das coisas Pilares que levaram O cristianismo E aí isso se alonga Se arrastou E essa distância só aumentou Acontece que no ano 135 A gente estava no ano 66 66 a 73 Depois de Cristo Nesse meio tempo Caiu o templo O último reduto Zelote Queda de maçada Uma história que Em outra oportunidade A gente conta O fato é que Menos de um século depois No ano 135 Aí o imperador Já era Adriano Ele promete Jerusalém estava proibida Para os judeus Tá bom? Até depois dessa revolta Dessa primeira insurreição Os judeus ficaram proibidos De entrar em Jerusalém No ano 135 Surge uma segunda Insurreição Essa daí Mais violenta Até do que a primeira Mais radical Do que a primeira Ela surgiu Porque Adriano Prometeu que Reconstruiu o templo Quando eles perceberam Que estavam sendo Enrolados Os judeus Estavam sendo Levados ali No gogó Do imperador Surge Essa segunda Insurreição Nessa segunda Insurreição O que que é importante Eu quero marcar com vocês Nela Nesse momento Apenas Toda aquela região Da judéia Ela é Rebatizada Para a filistia Lembra Aqui ó Que filistia Era só esse pedacinho De terra No cantinho Esse vermelho Aqui Rosado Toda essa região Foi rebatizada De filistia E isso não foi A toa Isso foi exatamente Porque ó Eu vou Destruir o de vez Jerusalém Porque Por conta Romper lá A revolta Insurreição Que é via contra o império romano Rebatizou Jerusalém De Aélia Capitolina Então não era mais Jerusalém Ela pela primeira vez Ela muda de nome Para Aélia Capitolina E aquela região da judéia Ela passa agora Sim Ser chamada de Palestina E por que Palestina? Para desassociar Do povo judeu Até porque o povo judeu Agora Que estava Proibido De entrar em Jerusalém Agora ó Está proibido De entrar Em toda Essa região E rebatizou De Palestina E por que Palestina Filistia Era o nome De inimigos históricos Do povo judeu Apesar do povo Já não mais existir Então De onde surge O nome Palestina Para aquela região? Nesse período Quando O império romano Supume a segunda Insurreição judaica E rebatiza Toda aquela terra Com o nome de Filistia Palestina Bom Mesmo 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 Que o povo judeu Ficou proibido De adentrar Naquela terra A gente encontra Relatos Falando que Mesmo assim Comunidades judaicas Nunca deixaram De existir Mesmo na região Da filistia Recém Rebatizada Apesar das condições Serem extremamente Precárias E perigosas Nota-se que Até agora Não existe A presença De povos Árabes Nessa região Tá bom? A gente tem aqui Basicamente O início da diáspora A diáspora De maneira mais ampla Ela começa nesse período Porque nesse período O povo judeu Fica proibido De adentrar Toda a região Do que era A judéia E foi rebatizada Por filistia E assim Ela permanece Na mão dos romanos Durante O século Seguinte Contudo Lá a gente Conhece a história No século IV Constantino Se converte Adota O cristianismo Como religião Oficial E eu trago Pra vocês Um mapa Do século V Ano 400 E alguma coisa Depois de Cristo Já com O império romano Bizantino Que é o império romano Do oriente Ele divide Toda aquela região E passa a se chamar Palestina II E Palestina I Ainda assim Existiam comunidades judaicas Significativas Comunidades de samaritanos Que já estavam habitando Mais ao norte Lá onde habitam hoje E de novo Ainda não há registro histórico Da presença de árabes Na terra Apesar do nome Palestina Que não tinha Nem palestinos Nem filisteus Porque já não existiam mais Ela continuava Não sendo habitada De forma alguma Por árabes Quando que os árabes Vão aparecer na região? Antes de Maomé Se tinha várias tribos nômades Na Arábia Saudita Então a gente tem A Arábia Saudita aqui Essa região de baixo Maomé consegue Mohamed Que é o criador O fundador O grande profeta Do islamismo Ele recebe lá A visão dele A profecia dele Nos idos de 600 E alguma coisa Depois de Cristo No século 7 Começo do século 7 E muito rapidamente Muito rapidamente Os árabes Passam Ele consegue unificar A Arábia Em torno Da religião E no período De vida dele Ainda Ele cria um império Logo após a morte dele Esse império Se expande De maneira tremenda Tudo isso Ali Quando a gente olha Essa região amarela Ainda em 666 Depois de Cristo A gente começa ali Uma expansão Em 612 Em 666 A gente já tinha Toda essa área Dominada Pelo Islã E um pouco mais à frente Já avançando Até a península ibérica Então a gente teve Uma expansão árabe Apenas nesse momento Dos anos 630 E aí sim A gente começa a ter A presença De árabes Na região Do que é A terra de Israel Porém 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 O governo árabe Muçulmano Ele não dura Bastante tempo Porque Apesar do império Muçulmano A religião muçulmana Ter avançado Bastante A gente tem o domínio Da terra de Israel Por povos Muçulmanos Que já tinham sido alcançados Pelo islamismo Ainda no século 7 Mas Não se tratando De árabes No ano 661 Muçulmanos Governam a Palestina No entanto Não eram árabes E sim povos Que tinham vindo Mais do norte Lá da região Onde hoje é o Iraque Tá certo? De novo Eu estou querendo frisar A pequena presença De árabes Na região Essa situação Da terra de Israel Sendo governada Por muçulmanos Árabes Num período Muito curto E depois Por muçulmanos Durante alguns séculos Ela se perdura Até As cruzadas Aí a gente está No século 11 Se perdura Até o finalzinho Do século 11 Do século 12 E aí a gente tem A ideia das cruzadas Que vocês vão ver lá Vamos dominar a terra Vocês que eu falo Na escola Eu aponto lá pra vocês A gente estuda Esses negócios na escola E eles realmente Foram lá Os cristãos Tentar dominar a terra Não pra entregar Pra judeu Ou pra judeu Ou nem pra muçulmanos O que era de judeu E muçulmano Foi passado ao fio da espada Não é isso? Então Os cristãos Oriundos da Europa Conseguem dominar Aquela região Mas também não Por muito tempo não A gente vai ver aí Que não dura Pouco mais de um século Esse período aí Das cruzadas O que é importante A gente ver Quando Os cruzados Dominam Eles estabelecem Um lugar chamado Reino de Jerusalém Que é essa parte branca Tá bom? Reino de Jerusalém Então A gente tem Uma sequência De novo Nesse mapa aqui Esqueci de frisar Some o nome Palestina Nessa época Toda aquela região Faz parte da Síria É reconhecido Como sul da Síria Então aquele nome Filistia Deixa de existir Já no século VII Depois Quando é dominado Pelos cristãos No século Finalzinho do século XI Século XII A gente tem aí Uma terra chamada Reino de Jerusalém No século seguinte Vários povos Dominaram a região Vários povos Então A gente vai vendo É uma região Bem conturbada O que que não Se perde Nesse tempo todo Gente A promessa De Deus De Eretz Israel A Abraão Então observa Que Deus fez uma promessa Para Abraão Lá Quase dois mil anos Antes de Cristo Uma não, né? Várias Repetiu A mesma promessa Várias vezes Mas em vários pontos A gente passou aqui rápido E assim Muito distante De cumprir essa promessa Pelo menos nesse período A gente já está aí Falando de pelo menos Mil e trezentos anos Mil e quinhentos anos De dominação estrangeira Da terra E já Pelo menos Mil e quatrocentos anos Sem a presença Maciça De judeus E de uma terra Sobre o reinado Do povo judeu O fato é que Esse período todo A gente tem Tem curdos Tem mongóis Tem mamelucos Que é um povo também Do norte Que passou pelo Egito E dominou a região O que que não tem definido Nesses séculos todos Que a gente está passando aí Gente Um lugar chamado Palestina Esse local Não existe Nesse período histórico Esse lugar chamado Palestina Você tem trocentos nomes Mas você não tem Esse lugar chamado Palestina E você não tem A não ser por aquele Breve período de tempo Que a gente passou Logo quando o império romano Acabou com a segunda insurreição Até o domínio lá Dos árabes Na região E aí Por volta dos anos 1500 A gente tem um período Marcante Que é o domínio Dessa terra Pelos otomanos Porque eles Governaram a terra Até agora No século 20 Que a gente vai chegar E na época do império Otomano Que por lá ficaram Pelo menos aí 400 anos Continua sem haver Essa presença Desse país Intitulado Palestina Aqui um recortezinho Do mapa né E a terra De Israel Ela veio assim Sobre domínio Do império otomano Até 1914 O que que acontece Em 1914 Hein Cadê os meninos lá O que que tem em 1914 Primeira guerra mundial Primeira guerra mundial Então Lá dos anos 1500 Até o começo Do século 20 Essa região toda Foi dominada Pelos Turco otomanos Pelo império otomano Então povos Daqui de cima Dominando a região Sem um local Politicamente definido Como palestina Sem a presença Desse país Palestina E aqui eu faço Um resumo Pra gente entrar Na última parte Que é o que aconteceu No século passado Já bem perto da gente Então Enquanto houve Uma palestina Um pedaço de terra Chamada palestina O que que não existia Nesse pedaço de terra Árabes Não habitava Essa região E desde a derrota Do império bizantino Que é o império romano Em 635 Depois de Cristo Depois disso daí Nunca mais existiu A gente vai ver Até 1917 A ideia De um país Chamado palestina O que que aconteceu Agora bem perto da gente Nos últimos 100 anos Que o que a gente vive Hoje é muito fruto Desses últimos 100 anos Naquela região Já aí em 1822 Ainda sobre o império Turco-Cortomano A gente começa a ver A presença de judeus Fazendo aliar Retornando Sim Antissemitismo Já muito forte Gente Olha esses slides Eu sempre mando pro grupo Então Tá facinho lá Tô vendo aí Tirando foto do slide Pega lá Que tá em pdf Lá pra vocês Em 1840 Os líderes ingleses Potência mundial Do momento Eles começam A discutir A possibilidade De estabelecer Um lá Pro povo judeu Na sua própria terra Então começam A falar A gente tem que dar um jeito De juntar esses judeus lá Porque Eles estão dando trabalho Demais Eles estão dando problema No resto do mundo Essa era a visão Vamos tafiar Esse pessoal lá Na terra deles lá E A gente se afasta deles Aí a gente tem Uma outra grande Leva migratória Idos de 1890 1891 No começo do século XX 1904 A gente tem uma Outra leva migratória Muito grande De judeus Voltando pra aquela terra Aí cabe uma pergunta Que terra era essa Que eles estavam voltando? Como que tava essa terra? A gente tem nessa época Aqui o início De congresso sionista Tá? No finalzinho do século Aqui O pessoal O mundo começa a discutir E entender Que ó Nós temos que juntar Esses judeus Na terra deles Esse negócio Vai dar problema E deu, né? Como que era essa terra? Eu vou ler um relato Rápido aqui 1867 Tá bom? Já de um De um 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 Embaixador inglês Que foi lá Né? A gente viu lá Que em meados De 1800 A Inglaterra Já tava Querendo sondar Um jeito de devolver Os judeus Pra terra deles Que terra O que que tinha nessa terra? Deixa eu ler esse relato com vocês A região está em situação deplorável Sem habitantes Sua maior necessidade são pessoas Consul britânico 1857 Não há sequer uma vila Uma desolação Nunca vimos um ser humano Durante todo o caminho A Palestina Encontra-se vestida Em pano de saco E cinzas Mark Tinha numa publicação De 1867 Nessa época Aí O que que não tinha lá Gente Que tá falando aí Não tinha gente Não tinha árabes Não tinha judeus A terra tava Abandonada Era uma terra Abandonada Entregue aí A A A terra não desejada Por nenhuma das criaturas E aí E não Se ela fosse boa Argumento que tá vindo agora Se ela fosse boa Vocês acham mesmo Que os ingleses Iam falar assim Ah, vamos devolver ela Pros judeus Quando eles pensaram isso É lógico Que É fácil Perceber Que a terra tava Lastimável Eles estavam querendo As malvinas Né É Eu pulei um aqui Depois eu vou voltar Porque tá na ordem diferente Deixa eu ler aqui Um relato Do rei Faizal Aí agora já Após a primeira guerra A primeira guerra Acaba em 1918 Tem um movimento Sionista grande De querer devolver Os judeus Retornarem pra aquela terra Se criar um lar nacional judeu Vamos ver o que que um muçulmano Rei Lá do Iraque Depois dominou A grande Síria O que que ele pensava Do retorno de judeus Muçulmano A terra de Israel Gente O antissemitismo Não acha que antissemitismo É um negócio lá de Hitler Na segunda guerra Não O antissemitismo aqui Já tava em alta E parte dos motivos Da primeira guerra Que eclosão de primeira guerra Tinha a ver com o sistema financeiro A culpado disso tudo Eram os judeus Que tão conspirando Pra dominar o mundo Então o antissemitismo Que veio sempre presente Mas numa crescente muito grande Nesse final do século XIX E início do século XX Então vamos ver o que que o O rei Faizal fala Sobre a ida de judeus Pra terra de Israel Pra Canaã E aí nessa época Essa impiedade de terra Volta a ser chamada de Palestina Começa a se usar novamente O nome da Palestina É claro que queremos Os sionistas Venham para a Palestina Sionistas era quem trabalhava Em prol de levar os judeus De volta pra terra de Israel De Sião Nós sabemos o que vai acontecer Eles vão trazer grandes somas De capital norte-americano E de outros países Vão trazer os maiores cientistas do mundo Os maiores cientistas são judeus A Palestina agora é tão árida E em grande parte um deserto Será transformada Vai tornar-se um jardim Ela florescerá como a rosa Vamos emprestar Os especialistas deles Vão tomar emprestado Os especialistas deles Vamos trabalhar juntos Vamos fazer o mesmo Em todos os países Que nós Os árabes Transformamos em deserto Vamos fazê-los florescer novamente Como costumava ser no passado Não é à toa Que o Faizal foi assassinado Mataram ele Um muçulmano Com a visão dessa Aberta Vão trazer os caras para cá Essa terra está um deserto Vão botar esse negócio para funcionar Não demorou muito Mataram ele Bom Falta só um momento Beleza A gente vai conseguir Acabar bem Porque no ano passado A história é grande A gente vai contando as histórias Vai se empolgando Tem tanta coisa E chegou no final E eu estava correndo Aí eu falei Não ficou bem explicado Então eu não vou correr com vocês Falta só um periodozinho Nós estamos nesse século já Vamos acabar Quando acaba a Primeira Guerra Quando acaba a Primeira Guerra Essa região era dominada Pelo Império Otomano Ao final da Primeira Guerra A França Assume o domínio Dessa parte mais ao norte E a Inglaterra Assume o domínio Dessa região Em algo que ficou conhecido Como o Mandato Britânico A gente tem aí A gente tem aí Em novembro de 1917 Ao final da guerra O monarca inglês Através de uma declaração Chamada Bem conhecida como A Declaração de Balfour Que era o estadista inglês lá O chanceler inglês Que divulgou Escreveu a carta Mas com a chancela Da rainha Do rei inglês Da coroa inglesa Ele manifesta claramente O desejo da Inglaterra De estabelecer Um lar nacional Para o povo judeu Na Palestina E todo mundo Que vivesse lá Naquela região Ia ser passado A conhecer como Palestinos Essa região palestina Vamos botar aqui Vamos levar os judeus Para a Palestina E todo mundo que habitar Nessa região É a Palestina Que região é essa? Toda essa região Toda essa região O meu está diferente Do que está no Esse mapa aqui Que eu quero Se vocês procurarem Tem um documento Depois da declaração De Balfor Tem um documento Que ele foi feito Na conferência De San Remo Isso não está escrito aí não Então se quiser anotar A conferência De San Remo De 1920 Ela entrega Toda essa terra Faz seu acordo E todo esse pedaço De terra Conhecido como Palestina Fica sob o mandato E o cuidado Dos ingleses E existe lá Bem descrito Por que é que os ingleses Precisavam ficar Com essa terra E o principal Lá Num dos artigos O artigo quinto Dessa declaração De San Remo Era exatamente o seguinte Ó ingleses Vocês vão ficar com essa terra E a responsabilidade Que vocês têm É de cumprir a intenção De estabelecer na Palestina Um lar nacional judeu Para o povo judeu E a terra não pode Impótese alguma Ser dividida Ou entregue Para outra nação Algo nesse sentido É o artigo quinto Da declaração de San Remo Então estamos falando De toda essa região Que foi entregue Para os ingleses Entregue entre aspas A Liga das Nações Concedeu a Inglaterra Reconheceu o direito Da Inglaterra De dominar essa região Após a primeira guerra Repartiu as terras Enfim E deixou junto Com o reconhecimento Internacional De que ingleses Vocês vão dominar Esse pedaço aqui Pode ficar com vocês Com a responsabilidade De aqui Estabelecer o lar nacional judeu O que que os ingleses Fizeram Isso em 1920 Em 1922 Em 1922 Numa canetada O que que os ingleses Fizeram Transformaram Todo o território Da Palestina E o que era Além do Jordão Eles transformaram Em Transjordânia E restringiu A terra da Palestina Apenas O que estava A oeste do Jordão Então a Palestina Que estava Sobre o mandato Inglês Com a responsabilidade De criar O lar nacional judeu Sem prejudicar As religiões Que lá já eram praticadas Sem prejudicar Os povos Que lá já viviam Mas com a responsabilidade De não dividir o país E entregar Para nenhuma outra nação Os ingleses Vão lá E dividem E criam A Transjordânia E entregam Que posteriormente Virou o reino Da Jordânia Para quem governar O irmão Daquele Faizal Que a gente leu Que era o rei do Iraque E o rei da grande Síria O irmão dele Eles lutaram muito Ao lado dos ingleses Dos franceses Derrubaram o império otomano Na região E os ingleses Questões políticas Dividiram O que era Toda essa região De Palestina Entre Palestina E Transjordânia E numa canetada só Toda essa terra Que era para ser Ali Constituída O lar nacional Dos judeus Dividido Com outros Povos Que ali viviam Já dividiu E pegou ali Sei lá 70% Da terra E ó Criou um reino A parte Que passou a ser Governado Pelo irmão Daquele que a gente citou Aqui falando bem Que ele queria os judeus lá Abdulla Não lembro o nome dele aqui Abdulla Ibn Hussein E o Shula Ele escreve Num comentário dele Ele fala assim O que vocês acham Que aconteceu Com os judeus Que viviam Nessa região aqui Quando os ingleses Entregaram Essa Nesga De terra Para Né Para o Abdulla Ibn Hussein Chefiar E fazer ali Um estado Que posteriormente Se transformou A Jordânia O que vocês acham Que é O Shula Pergunta O que que Aconteceu Com os judeus Que estavam ali Nessa época Ou foram mortos Ou foram assassinados Disso não resta dúvida Mas isso a gente Não ouve É Foram mortos Ou foram expulsos Foram Foram expulsos Daquele pedaço De terra E onde que estão Esses refugiados Judeus Que viviam Naquela região Nessa época Não existe O mundo Não reconhece A existência Dessas pessoas Está terminando Só falta Dois slides Bom A restauração Dessa terra Desolada E não desejada Começou então Na segunda metade Do século XIX Né Com esses 1800 E Essas Meados De 1800 Essas levas De judeus Que começaram A retornar Para a terra Havia esse movimento De antissemitismo O mundo Permitindo ali Que os judeus Começassem A voltar Para a terra A Inglaterra Que dominava O mundo Quase todo Junto com os franceses Favorável A isso daí Com os primeiros Pioneiros judeus O trabalho Realizado por esses Pioneiros Ah, isso é importante Para a gente entender De onde que apareceram De onde que apareceram Os árabes Lá O trabalho Realizado Por esses Pioneiros Criou novas E melhores Condições De oportunidades O que acabou Por atrair Outros imigrantes De várias partes Do oriente médio Tanto árabes Contra outros Então com essas Primeiras levas De judeus Migrando Para a terra De Israel Para a Palestina Que era desolada Como a gente leu ali Deserta Cheia de pântano Enfim Que não Produzia nada De útil Os judeus Começaram A levar melhorias Não só porque Eram bonzinhos Mas porque Tinham dinheiro Tinham capital Começaram a investir Na terra A terra começou A ficar atrativa E povos Na região Começaram a migrar Para lá Incluindo Principalmente Árabes Só que Em 1939 Já imbuídos De criarem O lar nacional judeu Na Palestina Naquela região Já desmembraram Uma parte gigantesca Um 70% Criaram Um reino A princípio Chamado de Transjordânia Os ingleses Decidem proibir Toda a imigração Judaica Para a Palestina Algo que já Vinha acontecendo De maneira constante Desde o século 18 Colocado aqui Então Em meio A altíssima onda De antissemitismo Essa região Dominada Sob o Mandato inglês Proíbe A imigração De judeus Para essa terra Tem relatos De navios Cheios de judeus Que tiveram que voltar Para a Alemanha Enfim Pastor A língua hebraica Eu sofri Não Não trabalhei Nada Nesse aspecto Eu vou achar Um Me ajuda Com umas fontes Eu vou achar Eu vou achar Uma paraxada Essa aí Para a gente Colocar Essa daí Eu gosto Desses assuntos Históricos Porque a gente Não pode ficar Perdido Calma Eu vou chegar E vou voltar Isso daí Porque que eu gosto Dos assuntos Históricos Porque a gente Não pode ficar Perdido Neles É o que eu fecho Vou ler Vou ler Me passa Mas ao mesmo tempo Em que os britânicos Proíbem a imigração judaica Na região Eles permitem Ou se Pelo menos ignoram A imigração ilegal De milhares Milhares de árabes Da Jordânia Chamada de Palestina Oriental Imigrantes da Síria De Egito E de várias partes Do norte da África Então olha só A presença maciça De árabes Na Palestina Ela se dá Nesse século E ela se dá Principalmente Nessa época Véspera de guerra É ali que você tem Uma migração maciça De árabes Para a terra de Israel Juntamente Coincidente Com o período Que os igleses Vai se entender Os motivos Isso é difícil entender Não é claro Proíbe a imigração De judeus Para a terra de Israel Que estavam Tentando migrar Porque eles viam Uma crescente onda De semitismo Eu fico pensando Se eles tivessem Aberto essa fronteira Quantos milhões Que poderiam Não ter morrido No holocausto As estatísticas exatas Da população Na região Na época São problemáticas Mas sabe Que em 47 O número De árabes Nessa região Oeste Judeu Triplicou Em relação A 1900 Então assim Em meio século Algo é consenso A população árabe Triplicou Na região palestina Esse é o último slide Por que que é importante Mencionar Isso daí A gente é bombardeado Constantemente Com a ideia De que É ilegal É ilegítima A presença Do judeu na terra Porque aquela terra Sempre pertenceu Aos palestinos Os palestinos Estão lá Há séculos E séculos E há milhares De anos E que É justo E o único Que merece Uma terra São os palestinos E que os judeus Não podem habitar ali A gente recebe Essas informações A gente recebe Essas informações Na mídia A gente recebe Essas informações Na forma como Nosso professor Passa pra gente Da chegada Ilegal Dos judeus Que expulsaram Os palestinos Que estavam lá Com seus olivais E Milhares E vinhedos Há milhares De anos Há centenas Há séculos Pelo menos E Encerro com Essa declaração Zueiri Muxim Membro do Conselho Executivo Da Organização Para a Libertação Da Palestina Deu uma explicação Definitiva Em março De 77 A um jornal Holandês Abre aspas Então um líder Da Organização Para a Libertação Da Palestina Disse o seguinte Não há diferenças Entre jordanianos Palestinos Sírios Libaneses Somos todos Parte de uma nação Árabe É somente Por razões Políticas Que ressaltamos Cuidanosamente Nossa identidade Palestina Somos Palestinos Apenas Por uma Questão Política Que questão Política É essa Sim A existência De uma identidade Palestina Separada Serve apenas Aos propósitos Táticos Que propósitos A fundação De um Estado Palestino É uma nova Ferramenta De continuar A batalha Contra Israel Tem dezenas De citações Aqui Nessas fontes Que eu vou Deixar com vocês De que A princípio Ele O povo árabe Falou assim Que palestina Esse nome não existe Eles não conseguem nem falar O pá De palestina Não tem Esse som Na língua árabe E Eles foram muito arredios Lá Depois da segunda guerra Com essa ideia Desse nome Palestina De criar um Estado Palestino Até o momento Em que eles perceberam Que era uma ferramenta Importante Para lutar Contra os judeus Ah, então vamos se valer Aqui desse nome Palestina É a forma Que a gente tem De expulsar os judeus Daqui Vamos defender O nome Palestina E aí digo eu Para encerrar Por que é que Tanto a ONU E assim Os meios de comunicação A gente vê tanto O que os judeus fazem Se defendendo Mas nunca é colocado Como defesa É sempre colocado Um ataque Aos seus vizinhos Coitadinhos Dos seus vizinhos Pobres dos árabes Os refugiados palestinos Aí abandonados Aí falo eu agora Tá? Aqui 100% aberta a crítica É Mas não aqui Para a gente encerrar Mas deixa aí Para a gente criticar depois Farei Digo eu né gente Eu acho que assim Isso não é escondido Uma esquerda Mundial Uma verdade Comunista Que domina Muita coisa De meios de comunicação Cara tudo que está ligado Aos Estados Unidos É mal Tudo que está ligado Aos Estados Unidos A gente Critica Querendo ou não O povo judeu Está muito perto Dos Estados Unidos Eles fazem parte Da história Da fundação Do povo americano E o povo americano As grandes fortunas judaicas Estão Nos Estados Unidos E eles É Atacar O povo judeu Não é só questão De antissemitismo Francisco Eu acho que tem também Essa questão de antissemitismo Mas tem também Toda uma questão política E ideológica De um alinhamento De esquerdas Mundiais Aí na invenção minha Isso é claro Com povos árabes No sentido de Destrói Israel Querendo ou não É uma forma De a gente estar Atacando o capitalismo Essa nação democrática É tão diferente De tudo que acontece Ali naquela região Então assim Fiquemos atentos A maneira que a informação Chega pra gente Tentando deslegitimar Tirar a legitimidade Do povo judeu Na terra de Israel E eu não posso encerrar Jorge bem colocou Eu trouxe a história Até Até esse mapa Mas eu seria injusto Em dizer o que aconteceu Não dizer O que aconteceu Em 1948 Então É que nessa condição Somente em 1948 A ONU votou Aquilo que tinha sido acordado Em 1920 Naquela conferência De San Remo De criar na Palestina Um lar nacional judeu A princípio Se valendo de toda essa área E depois Restrito A O que ficou O que sobrou Da Palestina Então em 1948 Foi estabelecido Esse lar Foi dividido Um pedaço de terra E aí Eu paro a história aí Não trago Da parte mais moderna De que Quanto que Israel Avançou Quanto que Israel Já entregou Nesse pedaço Nesse pedaço De terra Aqui Hoje O que sobrou Da Palestina Está dividido Entre Judeus No estado De Israel E a proposta De um estado Palestino Que Até hoje Não foi estabelecido Porque os árabes Da região Não concordaram A hora Não permite Mas a gente tem mais histórias Da atualidade Disso Em algum momento Jorge Eu entro Nessas histórias Da atualidade Sem dúvida Tá bom Encerro então Pedindo a atenção Dos senhores Creiam nas promessas De Deus Para Abraão E saibam Que o povo judeu Tem sim Direito Legítimo Aquela terra Que o retorno Judeu Ao povo A terra de Israel Não é algo estranho A história Do povo judeu E que nós Como seguidores De Yeshua E o mundo cristão Como um todo Não poderia fazer Nada diferente Do que aceitar A promessa De Deus A Abraão E orar Pelo povo judeu Mas não é para que Deus abençoe O judeu Qual judeu? Há um judeu aí Que está perdido No universo Não Orar E se posicionar Se posicionar A favor do povo judeu É uma obrigação Do cristão É uma obrigação Do discípulo De Yeshua Orar Que o Senhor Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer O seu rosto Sobre ti Que o Senhor Tenha misericórdia De ti O Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E nos dê a paz Amém Amém